Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O treinador do Cruzeiro afirmou, no entanto, que aguarda o retorno dos treinamentos para analisar os jogadores que têm em mãos, né, antes de solicitar um possível retorno do atacante. Abre aspas... Eu avalio bem. Acho um bom jogador, né, muito interessante o que estávamos visualizando. Tem que saber se há possibilidade do retorno, se há cláusulas que permitam esse retorno dele. Mas é um jogador bem avaliado. Preciso chegar e avaliar o que tenho. Posso chegar à conclusão de que tenho um menino no elenco que pode fazer o que ele faz. Mas é bem avaliado. Gosto muito. Tem características bem interessantes. Foi a fala aí do Anderson Moreira sobre Renato Kaiser. Até aqui, né, galera, o Kaiser tem 7 gols e 3 assistências em 10 jogos disputados pelo Atlético Goianiense na temporada. Diferentemente do que aconteceu nas poucas oportunidades que recebeu com a camisa celeste. Foram 6 jogos em 2019 e o jogador tem atuado como centroavante lá, né, no Dragão, né, galera. Lá ele é o centroavante na posição que o Marcelo Moreira faz no Cruzeiro, né. Quando o Kaiser jogou no Cruzeiro, ele entrou pelas pontas, né, de vez em quando pela ponta direita, de vez em quando pela ponta esquerda, né, e aí não é muita posição do cara. Mas eu acho que poderia dar uma treinada, assim, poderia tentar, né, colocar ele ali. Porque ele é um baita jogador, né, é assim, o Cruzeiro pode, né, eu acho que o Cruzeiro deve tentar trazer ele de volta aí pra Série B, né. Porque, tipo, ele vai ficar no Atlético Goianiense, vai ser rebaixado, porque o Atlético Goianiense vai cair, lamento. Mas, né, aqui no Cruzeiro a gente vai subir e a gente não vai cair mais, se Deus quiser. É uma vez e depois, né, depende de quem ganha essa eleição e também depende como é que vai ser os planos, depende se eles vão continuar metendo a mão no clube. Isso aí é diferente, mas a gente precisa pensar alto, pensar grande. Esse cara sempre teve habilidade, sempre mostrou bom serviço, né, e o Cruzeiro sempre preferindo jogadores de fora, sempre preferindo dar chance pra Robertson, né, pra Jonathan Roberts, né, jogadores de outros clubes, né, que vêm pra cá pra nada, né, e aí os jogadores que a gente tem, que tá aqui, não precisam investir nada, que é do clube, o Cruzeiro prefere emprestar, prefere mandar pra outro lugar, pra tentar, pra ver se o cara destaca, pra depois trazer de volta, isso aí não precisa, né, contratam, traz o Renato Kaiser, mano, devolve o Jonathan Roberts lá, devolve o Robertson, o Robertson, né, agora ele é do Cruzeiro, né, porque ele tava sem clube, mas manda embora, não precisa, eu acho que ele nunca mais vai jogar no Cruzeiro, eu acho que ele nem vai entrar em campo, ele vai ficar até o fim do ano recebendo e não vai entrar, né, tipo, eu gostaria muito que ele evoluísse, né, que ele mostrasse um bom serviço, um bom trabalho, né, que ele, é, apresentasse um bom futebol, mas eu acho que isso é meio difícil também, beleza? Então, galera, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre a volta do Renato Kaiser? Você aprova ou não? Deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Antes da gente ir para o fim, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, nossa meta é 23 mil inscritos, faltam menos de 200 agora, beleza? Quanto muito com a sua ajuda. E se você já foi inscrito, muito obrigado, agradeço demais, beleza? Compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber as novas notificações quando tiver vídeos novos, que te mantém por dentro de tudo do Cruzeiro, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima, falou nação, valeu, fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma